E aí, beleza? Ah, cara, não pula esse vídeo, não pula esse começo, pelo amor de Deus, é muito importante que você preste atenção no que eu tenho que dizer agora e depois eu explico umas outras coisas. Eu tô me arrumando porque eu vou pra Plinta Produções, e a Plinta Produções é um estúdio de gravação que simplesmente gravou Eliana, Patati e Patata, Teleco e Teco, desenhos como o Diário de Mica, Bob Zoom, enfim, eles são muito fodas. E eu vou gravar um cover de RBD hoje com eles, e esse cover pode ser uma virada na minha vida, só que isso vai depender de vocês. Por que eu tô falando isso? A minha ideia não é gravar só esse cover, esse é o primeiro, não vou dizer o que vai ser, surpresa, mas vai ser uma virada na minha vida se vocês compartilharem, porque eu vou poder realizar um sonho e vou poder estar perto de vocês, qual que é a minha ideia? Se esse cover bombar, e se a Plinta Produções perceber que existe um engajamento, que os fãs de RBD realmente estão afim, estão curtindo esses covers e querem mais, eu consigo fechar uma parceria com eles. Então a minha ideia é, tô indo gravar, eu vou precisar que vocês compartilhem muito depois do vídeo, que vocês me deem o feedback de vocês e principalmente que vocês sigam a Plinta Produções no Instagram. Comecem a seguir, mandar mensagem, comentar e falem, quero mais cover do Rodrigo, vim pelo Rodrigo Maelaro, faz mais cover do RBD e nananana. Por quê? Se vocês forem lá e mostrarem que vocês realmente estão aí, provavelmente eles vão fechar essa parceria comigo, eu vou fazer outros covers de RBD. Agora é só uma experiência, cara, tipo, eu tô levando até karaokê da internet, tá ligado? Então se bombar, de repente eu vou conseguir fazer harmonia diferenciada com eles, vou poder fazer uma versão mais diferenciada, tipo, mais minha, assim. E a minha ideia é, ainda esse ano, estar no teatro fazendo um tributo a RBD, tipo um show acústico e tal, pra poder estar perto de vocês, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, onde as pessoas chamarem. A ideia é essa. Mas pra isso, eu preciso muito lançar alguns covers de RBD, pelo menos uns oito, não sei. E eu preciso muito da ajuda de vocês, eu preciso muito que vocês vão lá no perfil da Plinta Produções, que está marcado aqui, tá aparecendo, também tá aqui embaixo na descrição, e peçam mais covers. E se isso rolar, mais pra frente eu tenho a ideia de lançar a minha música. Então, esse vídeo que eu vou lançar, esse cover, é muito importante pra dar uma virada na minha vida, e pra eu poder ir pro teatro, e poder estar perto de vocês, cantando, que é uma coisa que eu amo fazer. Então, gente, eu conto muito, muito, muito com vocês, sério, tipo, manda pros seus amigos, manda pra todo mundo, se você realmente tá afim que isso aconteça. Muita gente pede pra eu fazer cover aqui no canal, então, é, eu tô correndo atrás, podia ter feito isso antes, mas é que agora o canal realmente tá indo pra frente, e muita gente tá pedindo isso, então eu preciso muito da sua ajuda. Agora, partiu. Cheguei aqui na Plinta, mas acho que eu cheguei um pouco cedo. Bom, cheguei meia hora, antes do combinado. A ver. Gente, eu tinha todos esses CDs da Eliana, todos. Disco de ouro, cara. Tô aqui, já tomei bronca do Carninho, já, mano. RBD. RB? D. 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 Música Diferente por pensar en ti, yo sé que nunca vas a regresar a mi Regresar Regresar a mi Música Uma cancion, una cancion para mi, para mi Tá parecendo, né? Deus me livre Não, aqui tá bom Diferente por pensar en ti, yo sé que nunca vas a regresar a mi Una cancion Tá, tá Hay unas que llegan al alma Llegan al corazon Llegan al corazon Al corazon, llegan al corazon Llegan al corazon Al, llegan al corazon Tá, faz essa última de novo Hay unas que se necesitan Oyendo una cancion Para vivir e expressar Te ve su viola desesperación Aí depois só entra, tipo Oyendo una Ah, tá Oy pra mim é a mais foda Oy pra mim é a mais cagada Oy pra mim é a mais Mais chita ainda Música 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 Una cancion Oi Olha a mágica Olha a mágica Demorou Acabamos, gente Agora vem a mágica do Carlinhos Eu vou ter que afinar Depois, certinho Agora vem a mágica do Carlinhos Eu nem sabia que você estava filmando Por favor, a Vini Não, graças a Deus O que é isso? Sim Né? Uhum Música Música Esta canção Música E daqui a pouco vai sair o vídeo no canal, então Agradecer também a Dione que Ah, ela que Permitiu realizar isso aqui Então gente, sério, por favor, eu preciso muito que vocês sigam A página da Blinda, que vocês curtam, que vocês peçam muito Acompanhem tudo lá pra acontecer Beleza? Obrigado, Diego Valeu Valeu, até mais, hein? Prazer até Tô indo já Cara, foi super rápido, achei que ia demorar mais Foi super massa, mano, eu tô super empolgado Tipo, nem é uma música minha ainda Mas enfim, já tô super empolgado De ter feito esse cover, de ter feito lá na Plinta Porque, tipo, é um lugar que gravou com Artistas que eu sou apaixonado até hoje, sabe? Tipo, eu sou muito fã da Eliana, cara, sério Então, tipo, poder participar Disso com eles, poder gravar isso com eles É surreal, sabe? Estar onde E dos seus estiveram E marcas que eu trabalho até hoje Como, sei lá, Patatinho não trabalho, mas que eu trabalhava Teleco e Teco Mica, Bob Zoom, enfim É um prazer, saca? Eu não consigo, tipo, explicar, assim E como eu falei no começo do vídeo Eu preciso muito da ajuda de vocês Pra gravar mais Que seja interessante pros dois lados E o meu sonho é, tipo, começar a me apresentar Cantando, saca? Uma coisa que eu sempre fiz na minha vida, assim Fazer uns tributos de RBD Tá perto de vocês Depois gravar minha música Então é isso, mano Tipo, só posso agradecer a Dione Que é a dona da Plinta E foi super solista E aceitou a parceria Vocês foram lá Então quando vocês falam Lá no Instagram da Plinta É com a Dione que vocês estão falando Como eu falei Pode ser uma chave que vai virar na minha vida Isso daí E já tô fazendo com um estúdio Que, putz Não só tem nome Como marcou minha vida Tipo, indiretamente Na verdade, eu diretamente, né Porque eles que faziam as buscas De quem eu admirava quando era criança Então, pra mim isso é surreal Tô muito feliz E eu devo isso muito graças a vocês Porque se não fosse por vocês Eu não conseguiria, sabe É isso Agora pra casa E depois eu vou voltar Só pra gravar o vídeo da música Valeu